Quais são os três fatores que você precisa para engravidar? O primeiro fator é a informação do embrião. E quando eu coloco isso, é porque vocês têm que entender que temos muitos embriões e a gente sabe que a raça humana não é tão fácil se reproduzir ou de formar embriões de boa qualidade como outros animais, como os ratos, como os coelhos, como os cachorros, que eles formam muitos, muitos embriões. Por quê? Porque acontece que a vida na natureza, para eles, é muito mais difícil do que para a gente. Então, o ser humano, ele filtra aqueles embriões perfeitos antes de nascer. Os animais, eles produzem muitos embriões. Por quê? Porque a natureza mesmo, ela vai, e os predadores vão comer aqueles animalzinhos, e eles vão diminuir aquelas raças. A gente faz isso antes de produzir. Então, a informação do embrião, sabemos que é um dos primeiros pontos e talvez o mais importante para conseguir gravidez. Por quê? Porque sabemos que esta, a informação dos embriões, dependendo da idade, pode ir desde 60% dos embriões são normais, quando temos menos de 32, 30 anos, 60, às vezes até 70% dos embriões são normais, mas 30% não são normais. E quando nós passamos dos 35, isto já diminui de 50%. Então, se eu tenho 36, 37 anos, já sabemos que mais da metade dos embriões não terão a informação, aquela informação para eles conseguirem uma gravidez, ela não será tão boa como é necessária para produzir embriões que evoluam e que não tenham alterações ou que não me deem abortamento. Isto é muito importante que vocês entendam. E qual é o segundo ponto também importante? Aquele embrião, e isto prestem atenção, por quê? Porque não é frequente, isto é uma maneira de vocês entenderem realmente. Quando vocês perguntam, doutor, mas eu não consegui gravidez, por que eu não engravidei? O que será que aconteceu com o meu embrião? A informação do embrião tem que estar correta e a energia do embrião também tem que estar correta. Então, não é só o embrião tem a informação, senão ele também tem que ter a energia para que este embrião consiga evoluir e utilizar a informação para se reproduzir, formar todos aqueles estágios, todas aquelas células, todos aqueles órgãos, todas aquelas estruturas para produzir um embrião de boa qualidade que se implante e produza o bebê. Bom, mas é só aquilo? Não. Agora vamos ver o terceiro fator que influi nessa chance de gravidez. Isto é o ambiente. E é aqui onde nós vamos hoje entender que um embrião com boa informação, com boa energia, para poder fazer que essa informação continue evoluindo, que aquelas células evoluam, que se reproduzam e tudo, ou seja, a energia do embrião também precisa de um ambiente onde quando ele chega, consiga se implantar, consiga entender com aquele ambiente, com o endométrio, e dessa maneira ele evoluir e poder produzir uma gravidez. É a evolução durante 2, 4, 6, 8, 10, 12 semanas, chegando às 40 semanas, para você ter uma ótima gravidez. Então, é destes 3 fatores que você precisa para poder engravidar. Ou a informação do embrião, a energia do embrião e o ambiente que vai receber o embrião são pontos extremamente necessários para que vocês consigam uma gravidez. d cura por padas de vitória G1 G1